E pra quem tava esperando as artes de Dia dos Namorados, prepara o coração, porque eu fiz a arte mais linda do mundo. Olha isso aqui. Esse ano eu não quis fazer com vermelho, eu fugi um pouco, né, da cor vermelho, porque já fiz ano passado, no ano retrasado. Então eu escolhi esses tons de marrom, com um pouquinho de caramelo, aqui tem um leve rosado, e pensa numa arte perfeita. Ó, aqui tem a caixinha Milk e a barra de chocolate. E eu escolhi essas cores porque ela fica bonita tanto pra mulher, né, quanto pra homem. Fica bem... é... unisex, que fala? Eu vou vim cá... Essa aqui é a caixa Milk, tá, gente? A tela do celular dá um pouco uma alterada na cor, mas isso aqui tá muito chique. Eu já colei aqui a lateral com colinha de silicone, e eu vou passar cola quente pra colar as bases. Depois de colado, é só vir aqui e empurrar, que ela já dobra sozinha. Pra fechar, eu vou usar o prendedorzinho, e eu vou colar um coração de MDF nele. Vai ficar super a ver com essa arte, vai combinar muito. Olha aqui. Um lacinho de juta... Aí eu vou pegar um mini coraçãozinho de MDF, que eu achei aqui no meio das coisas, e vou colar... Vou colar em cima de um laço, pra fazer o acabamento. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Gente, que coisa linda!